tem tudo isso aí. E aí, você falou, você comentou que você é do Goiás lá, como que é o, porque o ponto é São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, 100%. O eixo é aqui, tanto que eu quando fui empreender a primeira vez, vim pra cá, montei a agência aqui, e tá sendo legal ir pra Goiás. O cara veio pra cá e montou a agência, velho. Foi isso. E agora tá tentando, no mercado do Centro-Oeste, ali montar, trazer essa galera. O que é o ponto, assim, sobre Goiânia? A capital tem uma ótima estrutura e o custo é infinitamente menor do que São Paulo. A gente consegue mão de obra tão especializada quanto São Paulo, pagando bem menos que a gente pagaria em São Paulo. E, pô, e as pessoas, todo mundo tá feliz e motivado aí. Danadinha. Aprendeu rápido, né? Eu acho que, então, isso foi um ponto. E a gente acredita muito em Goiás, assim. Tem muita gente muito boa em Goiânia, pô, tem um polo de música fortíssimo, o Técio. Então, tem muito empreendedor lá, muita gente querendo fazer coisa grande. E eu acho que, pô, com o crescimento do digital aí, possibilitou bastante isso. Mas a gente traz um monte de gente de São Paulo pra lá também, tem gente da Bahia, tem gente do Brasil inteiro que trabalha com a gente lá. Sim. E a pandemia? Ajudou ou deu uma atrasada? Não, pro mercado de game foi muito bom, assim. As pessoas começaram a jogar muito mais. Elas estavam dentro de casa, não tinha o que fazer e agora já normalizou de novo. Mas, assim, foi bem positivo pro gaming como um todo, assim. Mas esse lance do campeonato presencial... Não, aí ficou online, mas tudo certo. A vida que segue não mudou muita coisa. Não mudou nada. Então, mas o ritual ali que eu achava legal, né? De juntar todo mundo, de ter apresentador, de juntar... Não, continuava tendo apresentador, continuava tudo. A única diferença é que eles não iam pro palco, não iam pro estúdio. Mas agora já voltou a normalidade, eles já estão indo de novo e tudo certo, assim. Mas não teve um impacto tão grande, não. Bom, em relação aos campeonatos. Mas aí trazer pessoas pro clã, isso foi do caralho, que acabou trazendo mais gente. Eu acho que o ponto da regulamentação, cara, aí ajuda e se profissionalizar é legal. Mas o ponto da gente se cuidar, como qualquer coisa que a gente faz, ele é muito importante. Com certeza. Então, a gente sabe que existem profissões que... Até a nossa mesmo, burnout, por exemplo. Entendeu? Então, assim, acaba a gente ficando estressado aí por trabalhar muito. Então, e querendo ou não, o game em si, embora a tecnologia é infinita, né, cara? Ele acaba trazendo alguns transtornos, né, cara? Se você excede ali o limite do teu organismo. Porque, pelo que eu entendi, o limite é seu, né? É seu, exatamente. Você tem que... Se cuidar. Se cuidar e falar, não, meu, eu tenho que dormir. Total, total. E quando você falou da estrutura e da performance, é muito bacana ver que vocês, gamers, né, têm essa estrutura, principalmente pra cuidar da própria saúde, velho. Sim. É, meu, eu não posso jogar mais que 16 horas. É o meu limite. Até porque, se ele ficar jogando muito, no dia seguinte, dois dias depois... Vai perder três dias. Eu, se eu jogo cinco horas, eu vou perder três dias. Eu acho que vai ficar impraticável, né? Sei lá. É. Tem cara que deve ficar dois dias, sei lá, três. Não, tem pouco, assim. Porque eu não tenho a maior parte, não, assim. É o que eu falei. Como atrapalha, claro, diretamente no desempenho do cara. Então, ele começa a pensar duas vezes. E eu acho que, pô, o Game for Mercado foi criado com muita informação, né? Hoje, todas as gerações têm, pô, informação infinita na palma da mão, no celular. Então, eles aprenderam muito, se pesquisa muito. Então, eu acho que isso realmente contribui muito pro crescimento do ambiente, assim. É, o lance de vocês profissionalizarem, trazer isso, por exemplo, a público... Cara, imagina, né? As pessoas acabam tendo esse conhecimento como eu, que não tenho... Eu vejo alguma coisa, assim. Mas eu não sou um cara expert de gamer, nem muito menos numa vida. Então, uma coisa que pintou a curiosidade é isso. É entender como que você se programa. Como que você se programa agora, não, que você já não joga há algum tempo, anos. Mas como que é a vida de um gamer, cara, em relação a... Pô, tem que estudar, certo? Não dá pra abandonar. Acho que não. Senão, ele não vai perder tempo. Então, esse é o ponto. Você, como que você fez? É, eu larguei a escola nessa idade também, quando começou a andar o negócio. E aí, depois fiz um supletivo. Já tentei começar algumas faculdades, mas nunca consegui. Sempre começa e paro. Sempre é muito desmotivante. Não acompanha, né, cara? É, e aí... Então, foi isso. Mas, assim, cara, tem todos os casos. Tem gente que se forma, tem gente que estuda. A maioria do gamer, aí o não profissional, assim, a grande maior parte dos 88 milhões, assim, tem ensino superior completo, se não são. Então, realmente, o pessoal bem, estuda bastante. Mas, assim, o cara que é profissional, muitas vezes ele larga. Tem vários modelos, tem gente que se forma, não tem nada muito definido, assim. Eu acho que a rotina é mais, se você for profissional, é realmente, você vai se dedicar ali nas suas horas de treino mesmo, enquanto você vai estar treinando pra competir. Vai competir nos fins de semana. Se você for um youtuber, um criador de conteúdo, você vai retirar uma parte ali do seu dia, 8, 7 horas, pra poder realmente produzir conteúdo e monetizar em cima disso. Acho que essa é a rotina, assim. Então, mas é pesado, né? É pesado, é pesado. É pesado pra crescer, porque imagina, eu não sei se existe um cronograma de criação de conteúdo, por exemplo, se o cara for youtuber. Mas imagina, cara, você ter 7 horas por dia. Eu tava, inclusive, esses dias eu vi uma reportagem de uma tiktoker, que ela tava falando da rotina diária dela. É pesadíssima. Tem, a gente tem alguns criadores que é o seguinte, ele começa a fazer live umas 6, 7 da noite, vai até umas 5, 6 da manhã, dorme, acorda 2 horas, aí já acorda, toma café, vai gravar vídeo. Imagina isso numa rotina. É, numa rotina. É todo dia, não tem fim de semana, não tem folga, não para. E a parte criativa também, que chega uma hora, você... É, hoje eu acordei, não tô nem... Aí a gente tenta, no nosso caso aqui, dar suporte pra eles, ajudar nisso. E é do caralho também a outra ideia da... Como chama? Chama hit work. Hit work, que é mais uma necessidade, né? De pegar o cara e o que você falou. É um atendimento boutique. Então você vai lá, você fala assim, não, velho, e eu imagino que tem isso, ó. Dorme um pouco, velho, entendeu? Não, tem tudo. A gente é realmente full service, desde, pô, marcar a terapia pro cara, criar conteúdo com ele, a fazer live, a gente faz tudo. Cuida 360 da carreira e da vida do cara. Desde contábil, financeiro, jurídico, realmente, dia a dia, a vender pra marca, faz tudo, assim. E tem 5 ou 8, cara? A gente tem 8 hoje. 8, cara. Mas como você falou, é um esporte como outros, né? Por exemplo, a maioria dos caras de esporte tem uma idade limitadora, né? Sim. Um jogador de futebol, vai ali até os 34, mais ou menos, né? E é jovem, né? Você parar com 30, 33. Você falou que os mais velhos estão com 30 anos jogando, porque aí o cara para. E ele precisa ter feito uma boa grana, porque ele é jovem, com 30 anos, pra parar os jogos ou ganhar o que ele ganhava. E aí ele vai fazer o quê? Na sequência da vida dele. Normalmente, quando um cara é profissional e para, ele vai produzir conteúdo. Ele vai virar youtuber, vai virar streamer. E aí, e depois tem várias profissões, o cara pode virar técnico, comentarista, exatamente, caster, narrador. Então, não para, não. Ele pode, tipo, abrir negócio. A grande maioria vai produzir conteúdo, vira streamer, porque é uma profissão que dá uma grana boa e a maioria gosta. E mesmo se parando, os caras continuam se reinventando aí. É, e de novo, imagina o que não tem pra descobrir ainda, que é uma profissão nova, cara. Não, é nova. Pensa o seguinte, a gente vê a primeira geração de atleta do esporte eletrônico da história. Exato. Eu não sei nem com quantos anos um cara vai começar, nem com quantos anos o cara vai parar. Não tem ainda dado. A referência que você tem hoje é essa, 30 anos. Mas o cara não parou de jogar, ainda tá jogando. Pode jogar 40, 50. Você tinha alguma referência quando começou? Hoje tem isso? Olha, o João, o Tiago. Ah, tem várias, tem várias. Cada jogo tem seus ídolos. Isso aí não... É igual a qualquer esporte. Você se espelha.